Marcelo Maluceli, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, pede afastamento dos processos da Operação Lava Jato. A repórter Beatriz Maffredini traz as últimas informações. Beatriz, ele pediu para deixar, inclusive, o caso de Tacla Durano. É isso? Bem-vinda. É isso mesmo, Tiago. Bom dia para você, para a Adriana, para todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Ele pediu para deixar esse caso relacionado à Operação Lava Jato por razões familiares. O próprio magistrado diz que seria suspeito para julgar, para continuar num caso como esse, já com recursos de investigações em segunda instância. Então, partiu do próprio Marcelo Maluceli essa decisão de pedir o afastamento desse caso e isso, então, começa a valer. A gente lembra o que aconteceu durante essa semana. O magistrado passou a responder a um processo no CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Esse processo apura-se. O magistrado descumpriu uma decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal, que envolveu o advogado Tacla Durano. Então, por conta disso, Maluceli pediu esse afastamento desse caso. Isso passa a valer imediatamente. Ele é aí substituído. Lembrando que Tacla Durano, ele é réu em um dos processos da Lava Jato. Na hora em que Maluceli proferiu ali uma decisão envolvendo Durano, que se entendeu, né, o desembargador, ele foi acusado de ter relações pessoais com a família do senador e ex-ministro Sérgio Moro. Por isso, então, essa proximidade é algo que pode ser aí perigoso nesse caso e nessa investigação. E daí veio a decisão, então, pelo afastamento, Tiago. É isso. Estaremos acompanhando. Esse caso é polêmico, também envolvendo a Operação Lava Jato. Beatriz Manfredini, até mais tarde.